e a Solana pessoal depois de muito tempo basicamente depois dessa mega agulhada aqui do dia 9 de novembro quando foi o dia seguinte a suspensão de saques na FTX ela não encostava na mediana do canal de Keltner e ela fez isso ontem no dia 13 de dezembro hoje de novo ela deu um beijinho na mediana ou seja a partir da segunda tentativa fica mais factível o transpasse de baixo para cima em direção a banda superior do canal a gente superou a base da nuvem na projeção que tava ali em 13.12 agora tá 13.98 se superar a mediana que tá basicamente no patamar que a gente tá agora 14 dólares aí a próxima parada vai ser o centro gravitacional da nuvem na altura de 21 aqui deve formar um pullback para ir sim buscar algo em torno de 2829 podendo bater até 30 que é o super esses dois suportes aqui ó dessa longa camada congestional desenhada entre junho de 22 e outubro de 22 ou seja uma movimentação muito interessante na projeção a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessura o que indica que há um impasse entre compradores e vendedores muito provavelmente os compradores vão retomar o controle da Solana que deve buscar depois de superado 14 com certeza vai buscar 21 talvez até 22 formar um pullback vai partir em direção a 28 29 talvez 30 que é o suporte dessa longa camada congestional daqui a pouco eu volto com o médico que ti que tá pesadinha ainda está caindo menos um por cento e é bom ficar de olho na Chile porque ela segue com uma pressão de venda maior que outras altcoins de autoctanagem daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco